E o truque que não funciona sempre, daí termos ali o saco de cama para o caso disto correr mal. Olá pessoal, aqui o Mogos, bem-vindos a mais um vídeo e desta vez vamos falar de como apanhar mel. Há várias maneiras de apanhar mel, podem usar o fato ghillie, podem usar o repelente de insetos, mas a maneira que eu vou mostrar é mesmo a mais fácil e podem aplicá-la logo no início do jogo, logo nos primeiros níveis. A única coisa que necessitam é, recomendável, vá lá, não é obrigatório, é um saco de cama, ponham um saco de cama no chão, perto. Se vierem com um dinossauro vosso, deixem um bocadinho afastado, procurem as colmeias, as colmeias dão 5 de mel, de 15 em 15 minutos, e a única coisa que temos de fazer é carregar em E. Obviamente se formos diretamente carregar em E vamos ser atacados e o truque que não funciona sempre, daí termos ali o saco de cama para o caso disto correr mal, é deitarem-se. Deitem-se no chão, carreguem em E, afastem-se devagarinho, vão levar um bocadinho de dano, por vezes saem imensas abelhas, se saírem, fiquem no chão, aguentem o dano e ao fim de um tempo elas vão embora. Neste caso, como viram, correu tudo bem, já parámos de levar dano, o debuff já saiu, e se voltarmos aqui vemos que daqui a quase 15 minutos podemos voltar a recolher. Neste caso afastamos, já podemos levantar e afastar, voltar para o nosso dinossauro e retirar isto. Vamos à procura de outra colmeia, repetimos o processo e como cada uma dá 5, rapidamente temos a quantidade necessária para qualquer utilização que desejem, mas a principal aqui no Arc Aberration é de facto para domar o rato. Espero que gostem, espero que consigam e não morram muitas vezes, divirtam-se e se gostarem do vídeo não se esqueçam um like e um subscribe, dá sempre jeito e o pessoal agradece. Um abraço, divirtam-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho